Se chegou antes do dia 12 do 6, 12 de junho, escuta, porque é urgente e é pra você. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E se chegou antes do dia 12 do 6, é porque é pra você. Sabe o que a espiritualidade quer que você... Ah, saiba, tá na hora de você usar a inspiração. Tá na hora de você usar a tua inteligência, a tua ferramenta mental. Que é de extrema produção de criatividade. Use da criatividade pra sair de algum problema ou pra se destacar. Pode ter certeza. O que vai chegar pra você antes do 12 do 6, você tem capacidade de reverter e multiplicar. Mas precisa usar da ferramenta que a gente tem aqui. Dentro da cabeça, esse grande músculo que é o nosso cérebro. Botar ele pra malhar. Botar ele pra funcionar. Porque o triunfo aqui vem da força pessoal provinda da força mental. A superação não vem fácil, mas também a conquista é certa. Meu amigo e minha amiga, o seu despertar. Olha a energia dessa carta. O despertar que provém de dentro. Acredita no teu potencial. Para de se diminuir perante os outros. Para de achar que você não é capaz porque você é. Chama essa responsabilidade pra ser. E você não precisa de outra pessoa pra que você possa. É como se, às vezes, você se anula por estar do lado de alguém. Para com isso. Você não precisa dessa outra pessoa do seu lado. Você precisa de você. Se desperta. Tá bom? Decreta. Joga pro universo. Eu sei que eu mereço e reconheço o meu poder de criação. Decreta. Joga pro universo. Eu sei que eu mereço. Eu sei que eu mereço e reconheço o meu poder de criação. Eu sei que eu mereço e reconheço o meu poder de criação. Eu sei que eu mereço e reconheço o meu poder de criação.